Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando eu penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com as chuvas de verão Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com as chuvas de verão Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Estou pensando em você Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Nunca mais te esquecer Nunca mais te esquecer Eu estou pensando em você Eu estou pensando em você Eu estou pensando em você